Olha gente que coisa linda que tá ali ó, no gado. Eu vou caladinha pra ver o máximo que eu consigo chegar lá perto deles. Ó, já sentiram a presença e já foram as garças. Aqui é o gado de leite, tá aqui, algumas novelhas paridas, outros garrotes, já por aqui. Tá bonito. Aqui. Foram lá pra outra, mais distante. Estavam aqui perto. Chegando, deserrada. Ali é o touro novo. Ó, coisa linda ó, a revoada dela. Contraste aí de o verde com o branco, coisa linda. É, desfriando, a outra ali, mamando, aproveitando a hora. A bezerra de Laura, que não é beixa nem nada, mamando ali. A bezerra de Laura.